Que tarde linda nesse parque das ruínas, esse lugar tão bonito, que a gente escolheu para fazer esse nosso primeiro ensaio aberto, primeiro experimento, é assim que a gente está chamando, das canções do meu primeiro CD solo, que chama O Problema é a Velocidade. Fico feliz de ver algumas pessoas já aqui cantando, esse som novo, gostoso, que tem me feito tão bem, e eu já queria começar mesmo falando desses parceiros aqui, porque esses caras são os caras que me fizeram fazer esse trabalho, e eu estou ao lado de Danilo Andrade, nos teclados, Pedro Sá, no violão e na guitarra, Zero, na percussão, Stefan, na percussão, bateria, toda essa coisa que ele arruma aí, mais francês, mais latino que eu conheço, e esse aqui que é meu parceiro de tantos anos, a gente já bolava esse negócio lá desde 2002, e aconteceu agora, meu amigo, o cara mais maneiro que eu conheço, Cassim, produtor musical desse trabalho.